Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de perfumes e profissões. Quem deixou essa sugestão de vídeo foi a Alessandra Hipólito, bisu bisu Alessandra. Então eu vou falar várias profissões e um perfume para cada... Então, o vídeo de hoje é perfumes para cada profissão. Então, eu tive o cuidado de escolher alguns perfumes, na grande maioria, com exceção de um ou outro, mais versáteis, mais fáceis de usar. Eu evitei de pegar aqueles perfumes que têm uma projeção louca, aquelas coisas todas. Mas aí, bom, cada um sabe da sua vida, né? Cada um sabe o que... Aquela coisa, sabendo usar, dá para usar praticamente tudo, né? É só usar a quantidade certa. Mas as minhas sugestões de hoje são principalmente perfumes mais versáteis, assim, mais fáceis de usar, com uma projeção mais ou menos. E todos perfumes mais recentes, né? Eu evitei de pegar perfume antigo, perfume vintage, perfume muito exótico, muito complicadão, assim, porque, né? Enfim. Então, a primeira profissão que eu vou falar agora é a profissão de professora. Acho que quase todo mundo que fez esse vídeo começou falando de professora, não lembro. Mas eu vou diferenciar aqui, porque professora de criança é uma coisa e professor de adulto é outra coisa. Então, eu separei em duas categorias, né? Então, se você trabalhar com criança, eu escolhi o perfume Guimava. Esse aqui, que tem o cheiro de marshmallow. E eu acho que tem tudo a ver. As crianças vão te adorar se você chegar com esse cheiro. Mas esse daqui é um pouco difícil de encontrar. Então, na segunda sugestão, eu sugiro o Yes I Am, de Cacharel. Que eu já fiz resenha dele. É um perfume também bem docinho, bem com cheirinho de bala, de bombom. Então, eu acho que quem trabalha com criança, as crianças vão te amar se você chegar lá com esse cheirinho de bombom, de bala. Isso. Enfim. Professora de infantil, tá aqui a sugestão pra vocês. O Guimava, de Remiliscença. E o Yes I Am, de Cacharel. Se você trabalha com adultos, se você é professora de adultos, a minha sugestão é o La Femme Prada Antense. Que é um perfume que tem uma tuberosa bem ensolarada. Ele não é tão forte quanto outros perfumes de tuberosa. Mas é um perfume marcante. Mas não tem aquelas projeções todas. É um perfume mais ou menos fácil de usar. Mas é um perfume de muita personalidade. Então, eu acho assim que se você trabalha com adultos, né? Se você é professora de adulto, eu acho que nada melhor do que usar um Prada, um Prada, um La Femme Prada Antense, ainda por cima, pra marcar mesmo o território. Entendeu? Porque você tem que se impor, tem que impor sua autoridade. Então, eu sugiro o La Femme Prada pra professora, pra quem trabalha com... Pra quem dá aulas para adultos. Pra quem trabalha na área de saúde, eu sugiro o Vanilla Noir, de Yves Rocher. Esse perfume, ele tem um cheiro de baunilha, mas é uma baunilha adulta. Eu vi que cheiro de baunilha, cheiro de lavanda e cheiro de flor de laranjeira tem propriedades calmantes, tem propriedade anti-estresse. E eu imagino que nesse ambiente de trabalho, ambiente da saúde, é um ambiente que deve ser difícil, que deve ter muito estresse, tanto da parte de quem tá trabalhando, quanto da parte do paciente, né? Então, eu sugiro um perfume bem confortável, fácil de usar, agradável, que vai deixar todo mundo num clima bom, num clima agradável, num clima... Num clima de tranquilidade. Então, eu sugiro esse aqui, o Vanilla Noir, que é uma baunilha adulta, como eu falei, ela não é doce. É um perfume meio que unissex, mas é um perfume que ele puxa pra madeirado com a baunilha, mas ele é suave na pele, ele é confortável. Não tem... não é forte, agressivo, super masculinão, mas é meio que unissex, porque ele não é doce. Mas como esse daqui é meio difícil de achar, eu sugiro também o Chalimar Souffle Antons, porque também, além de ter essa baunilha do Chalimar maravilhosa, né, que deixa qualquer um, assim, na paz do senhor, ela também tem flor de laranjeira misturada. Então, tem baunilha, tem flor de laranjeira, deixa um silage bem agradável, super confortável, fácil de usar também. E com a vontade que ele fixa o dia inteiro, você usa... não precisa derramar litros de perfume, você acaba economizando, usa só um pouco. Esse daqui, a fixação não é tão boa, mas, bom, pra mim ele sai mais barato. Mas esse daqui, você dá duas borrifadinhas só, o perfume vai te acompanhar o dia todo. Você vai estar perfumada, elegante, com um cheiro super agradável e todo mundo vai se sentir bem ao seu redor. Pra quem trabalha na área da saúde, então, o Chalimar Souffle Antons e o Vania Noir de Yves Rocher. Pra quem trabalha com esportes, né, na área esportiva, então, eu imagino que seja uma pessoa que vai tomar vários banhos durante o dia, vai transpirar bastante, talvez trabalhe em céu aberto, talvez trabalhe em local fechado, climatizado, não sei. Seja lá o que for, eu sugiro o My Bubei Blush, que é um perfume que tem uma pegada floral cítrica, super fresco, cheiro de shampoo, cheiro de cabelo lavado. É um perfume que dá essa sensação de frescor, de limpeza. Ou se não, se você já não aguentar mais esse cheirinho de limão, que é super comum em tantos perfumes, eu sugiro o lançamento da Nina Richie, o Bella, de Nina Richie, que ele também tem esse lado azedinho, mas não é do limão, é da Rui Barba, que é uma outra planta bem ácida também. Só que ele é meio adocicado também, não é 100% ácido, então, é um perfume fresco, um perfume também fácil de usar, meio puxado pra azedinho, também um cheirinho de limpeza, mas com esse diferencial de não ser limão, ser uma outra planta que... pra mudar um pouco, né, sair um pouco dessa coisa do perfume cítrico, com limão e tal. Pra quem trabalha em escritório, pra quem é secretária, eu sugiro o Love Story, o Chloe Love Story O Sensuela, esse aqui. Esse daqui é um perfume puxado pra talcado, mas é um talcado leve, moderno, com toquinho amendoado, ele é super elegante, ele deixa um silage também bem gostoso, também super fácil de usar, um perfume romântico, um perfume bem feminino, mas um perfume calmo, versátil, fácil de usar. Então, pra você que é secretária, eu sugiro esse aqui, o Love Story Chloe O Sensuela. Pra quem trabalha na área jurídica, advogada, essas coisas assim, ou na área criminal, polícia, eu acho que é um trabalho que você às vezes vai estar... pode ser que eu esteja errada, né, nunca trabalhei com isso, mas eu imagino, pelo que eu vejo nos filmes. Tem momentos que você tá em escritório fechado, tem momentos que você tem que sair, que você tem que ir em lugares, você tem que ir, sei lá, num tribunal, num presídio, numa delegacia, num cartório, não sei o quê. Então, eu acho que é um trabalho, assim, mais dinâmico, né, que você não fica o tempo todo parada no mesmo lugar, com as mesmas pessoas e você vai estar se deslocando e tal. Então, eu acho que um perfume que acompanha bem esse dia a dia, essa rotina, são os perfumes Chipre, que eu acho bem versátil, também que são perfumes que têm um cheiro mais puxado pro cheiro de limpeza, né, não é super doce, apesar que tem um Chipre bem doce. Mas ele meio fresco também, o Chipre tem essa coisa de ser fresco, mas ao mesmo tempo de ser um perfume mais encorpado, não é tão levinho, fresquinho, quanto um perfume floral, frutal básico. Então, e ao mesmo tempo que é elegante, né, o perfume Chipre eu acho que sempre é meio elegante mesmo. Então, eu sugiro pra quem trabalha nessa área jurídica, advogada e coisa e tal, o Perna de Lalica, que é um Chipre super moderno, assim, uma saída meio canforada, fresca e tal, e na pele fica um cheirinho, assim, meio terroso, achocolatado, se vocês conseguirem imaginar a coisa, e com uma nota de rosa também, mas é uma rosa discreta, não é aquele perfume, aquela bomba atômica de rosa, não. É um perfume principalmente elegante e fresco. Então, o Perna de Lalica, ou se não, o lançamento da Chloé, o Nomad. Também é o Chipre, né, também nessa linha de Chipre tem uma saída levemente adocicada, mas no final é mais um perfume mais amadeirado, com uma fixação muito boa, e, sei lá, acho que esse nome Nomad combina com... Combina com... É, Nomad... Eu tô falando do jeito que eles falam aqui, né, que eles chamam Nomad, mas eu sei que em português seria Nomad. Então, eu acho que combina, já que você, né, uma advogada meio Nomad, né, fica saindo um lugar pro outro e tal, então, acho que combina com vocês que trabalham na área jurídica. Pra quem trabalha com moda, eu sugiro o Blondie Correja, porque, segundo as blogueiras daqui, esse perfume, ele tem cheiro de boutique chique de Paris. Então, se você trabalha com moda, nada melhor do que já se sentir em Paris usando esse perfume, o Blondie Correja, ou se não, se você não encontrar esse aqui, tem um outro Narciso Poudre, que também tem esse cheirinho, ambos têm um cheiro atalcado, porém leve, moderno e fácil de usar e versátil. Mas, se você trabalha na área de calçados e bolsas, eu sugiro Alayá. Eu sugiro o Alayá. É um perfume que tem uma nota de couro, porém é um perfume também... A saída dele parece meio esquisita, mas na pele é um perfume muito confortável, fácil de usar, não incomoda ninguém e também extremamente refinado e elegante. Então, se você trabalha com moda, mas mais nessa onda, assim, moda de calçados e bolsas, eu sugiro o Alayá. Para quem trabalha com animais, para quem é veterinária, para quem cuida de animais, eu sugiro o Munguelan O'Floral. O Munguelan O'Floral. Ele é menos doce que o Munguelan tradicional, mas ele também lembra esse cheiro do Munguelan, né, em função da lavanda e tal. Só que ele tem umas notas de florais, de peônia, por exemplo. E eu li em algum lugar que os animais, que os gatos, mais especificamente os gatos, gostavam do cheiro de lavanda e eles ficam calmos. Eles ficam... os gatos ficam calmos quando sentem o cheiro de lavanda. Não sei se funciona com todos os animais, mas se você trabalha com animal, por que não, né, tentar usar um perfume com cheiro de lavanda. Ou então, se você é rica, se você é uma veterinária rica, você usa o Jersey de Chanel, que é praticamente o perfume... praticamente só tem lavanda aqui dentro, é um perfume praticamente que só tem uma nota lavanda, mas ele é muito fino. Realmente não é um perfume comum, não é um perfume, assim... Apesar de ter um cheiro de lavanda, que aparentemente não tem nada de mais, é um perfume realmente classudo esse daqui. Então não é uma lavanda qualquer, é uma lavanda... uma lavanda. Porém, bastante cara. Então é o Jersey de Chanel, pra você veterinária rica. Se você ocupa um cargo de chefia, se você... se é você que manda nos Paranauê todo, então eu sugiro... bom, é você que manda, é você que controla tudo, você ocupa um cargo de... se você ocupa um cargo de chefia, um cargo de autoridade, e as outras pessoas trabalham pra você e são obrigadas a te obedecer, por que não usar um perfume que deixa marca, né? Um perfume mais, assim... aquele perfume que te anuncia, anuncia quando você tá chegando. Então eu sugiro o Manifesto de Y.L.R.A.M. Eu prefiro o da embalagem toda roxinha, eu já falei várias vezes, porque o da embalagem toda roxinha tem... que é o Elixir, que é mais difícil de encontrar, mas é tão bom quanto esse, só que o outro tem um toquinho de tuberosa que eu achei mais interessante. Mas esse daqui também é muito bom, é um atalcado também, é moderno também, não tem nada de vintage, nada disso, é um perfume bem oriental, atalcado oriental, assim, e deixa rastro e aquele perfume que te anuncia, né? Quer dizer, quando você estiver virando a esquina, os seus subordinados vão saber que você tá chegando, todo mundo já vai... já vai correr pra preparar um cafezinho fresquinho pra quando você chegar, porque você, né? É a grande... é a chefe, é você que manda no barraco, então, se você ocupa um cargo de chefia, se você é uma grande administradora de empresas ou sei lá o quê, eu sugiro o Manifesto de Vise Laurent, ou se não, um perfume mais classudo e menos atalcado, e menos feminino, um perfume mais... mais unissex, masculino e feminino, dependendo da sua personalidade, né? Porque esse aqui, realmente, o Manifesto não vai combinar com todo tipo de personalidade. Eu sugiro o... Cadê ele? Eu sugiro pra você o Royal My Fair de Creed. Esse perfume, ele tem um lado herbal. Ele é levemente frutal, mas... bem levemente frutal mesmo. Ele é mais puxado pro herbal fresco. Então, é um floral. E ele, na nota de saída, ele tem um toque de gin tonique. É, daquela bebida gin tônica, né? Acho que o nome em português é gin tônica. Não tô lembrada. Então, pra você que ocupa um cargo de chefia, que é uma grande empresária, administradora, sei lá o quê, se você não gosta de perfumes ultra femininos e bem atalcados, que é o caso do Manifesto, eu sugiro o Royal May... Ai... Mayfair. Mayfair. Creed. Vou botar a fotinha dele, porque eu não tô conseguindo pronunciar o negócio. Pra você que é bibliotecária, arquivista, eu imagino que você tem uma certa liberdade de usar os perfumes que você quer. Então, assim, eu imagino. Pode ser que eu esteja errada, eu não sei. Mas, se você trabalha nesses ambientes, assim, biblioteca, arquivos, sei lá, eu acho que você iria gostar desse perfume aqui, o Souffle des Onda. Souffle des Onda de Compituação do Pacific, que é um perfume deliciosíssimo. Ele tem cheiro de baunilha, mas ele é fresco. E ele te transporta. É aquele tipo de perfume, sabe, que vai te transportar pra um outro universo, pra um outro país. Só pela fragrância. Então, ele tem... Na nota de saída, ele tem frutas cítricas, ele tem mandarina, bergamota, e tem cuncão, que é uma... tipo uma laranjinha pequena. Na nota de centro, ele tem jasmin, tem cardamom e cassis. E no fundo, ele tem baunilha, madeira, benjouã, ambra. Então, é um perfume levemente adocicado, porém, ele é bem fresco. Na saída, é um perfume muito gostoso. E que lembra o cheiro das índias, né? Eu lembro de... Souffle des Onda. Souffle des Onda de Compituação do Pacific. Esse perfume é uma delícia. Adoro esse perfume. Tenho vontade de comprar quase tudo dessa marca. Perfume de nicho é um caminho sem volta. Tá avisada, né? Vocês estão avisadas. Quando você começa a entrar nesse meio, assim, da perfumaria de nicho... Ai... Pra voltar a usar perfume comum, tá difícil. Ou se não, se você não é muito chegada da baunilha, ou se você simplesmente não encontrar esse perfume, o Souffle des Onda, que é um perfume... Ai, que eles escrevem lembranças do caderno de viagem das índias orientais. Aqui tudo. Não sei, eu tenho impressão que quem trabalha com livro, sabe, tem imaginação fértil e tal, essas coisas. Eu acho. Mas, então, se esse perfume você não encontrar, eu tenho outra sugestão, que é o Leur Bleu de Guerlain. Porque, pra mim, esse perfume, ele tem cheiro de poesia. Então, eu imagino que quem trabalha em biblioteca, quem trabalha com livros, eu acho que talvez se interesse. É um perfume que tem cheiro de poesia líquida. Então, Leur Bleu de Guerlain. Pra você que trabalha com biologia, com oceanografia, pra você que é bióloga, pra você que é oceanógrafa, eu sugiro o... Flower... Spring Flower Crida, que é um perfume floral, frutal, também fresco. Eu imagino que essas pessoas que trabalham com biologia, oceanografia, devem ter momentos que ficam no exterior, momentos que ficam em laboratório. Então, deve se movimentar ao longo do dia. Então, acho que vai preferir um perfume mais fresco, mais versátil, leve, refrescante. Então, eu sugiro esse Creed, o Spring Flower. Ele tem maçã verde, ele tem milão, ele tem jasmin. Então, é um perfume que tem um toquinho aquático, mas também não é super aquático, mas tem um toquinho aquático, sim, que pode agradar a quem trabalha no exterior. Ou, se não, mais barato, mais fácil de encontrar, o La Petite Robi Noir Eau de Toilette, que também tem essa nota de cereja. É um pouquinho mais encorpado do que o Creed, que o Creed, ele tem bem o cheiro de limpeza, de shampoo mesmo, cabelo lavado. E já o La Petite Robi Noir Eau de Toilette, ele é menos doce que o Eau de Parfum, mais fácil de usar, mas ele é mais... mas ele é mais encorpado, ele tem patchouli, ele tem âmbar, ele tem baunilha e tem cereja. Mas é um perfume que também considero até versátil e... é um floral frutal, né? Mas floral frutal de alto nível já. Então, o La Petite Robi Noir Eau de Toilette. Para quem trabalha... Quem é bióloga e oceanógrafa. Para quem trabalha na indústria, para quem trabalha com engenharias, eu acho que também é um trabalho que vai ter momentos que você vai trabalhar em equipe, outros que você vai trabalhar sozinha, em outros momentos você vai trabalhar ao ar livre, em outros momentos você vai trabalhar no escritório, em outros momentos você vai trabalhar num lugar todo fechado, sem muita ventilação, enfim. Não sei, nunca trabalhei nessa área, nunca coloquei os pés numa usina, nem numa indústria. Então, eu estou aqui me baseando pelo que eu vejo na TV, né? Então, eu imagino que é um ambiente de trabalho muito masculino, às vezes meio rígido e tal. Então, para contrastar um pouco com esse ambiente, eu sugiro o Flower by Kenzo Eau de Lumière, que é um perfume levemente atalcado também, com um toquinho amendoado. Ele tem musk blanc, tem rosa, tem jasmin, que deixa um cheirinho na pele bem levinho, atalcado, bem gostoso, com um leve silage, mas nada demais. E é um perfume ultra feminino também. Ou, se não, o Nina L'Extase Eau de Toilette, que ele é o menos doce que o Eau de Parfum, apesar que ele é bem doce também. Ele tem uma rosa, mas uma rosa bem estilão, assim, da rosa do Francis Kudjan, né? Porque essa mesma rosa que eu encontro aqui, eu encontro no Marble Berry Black, que é uma rosa, não é aquele cheiro de rosa natural. Não é aquele cheiro de rosas do jardim que você acabou de colher. É uma rosa mais encorpada, doce. É como se fosse um licor mesmo, um licor de rosa, uma coisa assim. Então, é um perfume mais moderno. Na minha pele, ele tem uma fixação de 10 horas, só que ele não projeta muito. É um perfume que fica mais rente à pele, porém ele fixa. Então, eu acho que é um perfume que funciona muito bem para a área de trabalho. E nesse ambiente de trabalho muito masculino, muito rígido, eu tenho a impressão que é assim, não sei, talvez esteja totalmente errado. Então, eu acho que esse perfume é mais feminino para contrastar com esse ambiente, para dar uma certa leveza, um cheiro de natureza. Apesar que ele não tem cheiro de coisa natural, esse daqui. Ele tem cheiro de rosa, mas é uma rosa doce, artificial mesmo. Mas é muito agradável e bem moderno, né, também. Para quem não curte perfume atalcado, tenta esse daqui. Nina, Rita, L'Elixir, L'Extase, oh meu Deus, L'Extase e Eau de Toilette. Para quem trabalha na área da beleza, para quem trabalha com estética, com beleza, eu sugiro o Gucci, Gucci, não, Gucci Premier, que é esse perfume aqui. Ele tem flores brancas, mas é um perfume que tem fundo amadeirado, almiscarado. É um perfume também fino, é um perfume equilibrado, bem equilibrado na pele, ele fica super elegante. E é um perfume que eu acho que está sendo descontinuado. Então, para você que tem interesse, é um perfume versátil, fácil de usar. E ele foi inspirado, essa fragrância, ela foi inspirada no glamour do mundo da moda, né. Então, é uma fragrância que eu considero... Ela tem flores brancas, né. Então, ela vai ter jasminha, essas coisas todas com fundo amadeirado. E eu acho que ela é bem chique, bem elegante. Então, é o Gucci Premier, para quem trabalha na área da beleza. E fica a dica, né, para quem tem curiosidade de conhecer esse perfume, ele está sendo descontinuado, então tem que correr para comprar ele. E é um perfume muito bom. Com a fixação também muito boa. Para quem trabalha na área artística, na área de eventos, eu acho que nesse tipo de trabalho, você pode, né, usar o que você quiser. Eu acho. Eu acho. Porque, né, você já vai trabalhar num ambiente mais festivo, mais descontraído, onde as pessoas têm liberdade de se exprimir, se expressar da maneira que acha melhor. Então, eu sugiro um perfume bem original, bem interessante. É um perfume de início também maravilhoso. Ele é meio carinho, mas, bom, eu falei, perfume de início é aquela coisa, né? Mas vale super a pena conhecer esse perfume, que é o Bubble Gum Chic. Bubble Gum Chic. Que é... Bubble Gum é chiclete, né, gente? Chiclete Chic. O nome do perfume é chiclete chic. Esse perfume aqui, ele só vende na concentração extrato, então ele é vendido embalagem de 50 mililitros por 150 euros, mais ou menos. Também é uma marca de início, uma fixação maravilhosa, super projeção, e tem aquela tuberosa. Sabe aquela tuberosa? Pois é, ele tem aquela tuberosa com fruta, floral frutal, mas é um floral frutal daquele jeito, né? De respeito pra gente grande. É um perfume, um perfumaço. Ele é bem doce, é bem doce, mas é um perfume sem... Não sei se eu tô conseguindo me explicar. Ele é doce, mas ele não é doce infantil, é um doce mesmo, um perfumão, assim, perfume de mulherão, apesar dele ter esse che... Esse che... Esse nome aqui de chiclete, bom, mas tá escrito, né? Chiclete Chic. Então pra quem trabalha na área de eventos, na área artística, eu sugiro esse perfume, ele é muito bom, vale super a pena conhecer, e sem contar... Sem contar que ele vai deixar aquele rastro, né? Onde você passar. Ou se não, eu sugiro o La Vie Bela Leclat, também, pelas mesmas razões, também é um perfume que projeta bastante, pelo menos em mim, ele projeta o Ores, esse perfume. E pra mim é um perfume bem festeiro também, é flor de laranjeira, bem doce, aquelas coisas todas. Já fiz resenha dele, então, pra quem trabalha com eventos ou na área artística, eu sugiro o Bubble Gum, Bubble Gum chique, ou se não, na Via Bela Leclat. Mas esse aqui é muito bom. Pra quem trabalha em avião, né, acho que o avião, acho que pra quem trabalha na área de saúde, e pra quem trabalha em avião, deve ser os lugares mais difíceis, né, de você usar perfume, assim, eu acho, talvez eu esteja errado. Então, pra você que trabalha fechada no avião o dia inteiro, não sei quantas horas, quantas horas as pessoas trabalham por dia no avião, será que trabalham oito horas por dia dentro do avião, será? Ah, não sei. Então, eu sugiro Le Fidler, que já o nome do perfume significa a garota do ar, então, minha filha, esse perfume foi feito pra você que trabalha no avião. ele é Le Fidler, que nada mais é que um perfume com cheiro de flor de laranjeira, como eu falei, é uma flor, uma fragrância que tem propriedades calmantes e anti-estresse. E outro perfume, já que você viaja o tempo todo, você tem condições de conhecer coisas diferentes, por que não conhecer perfumes de marcas diferentes? Eu sugiro outro perfume que é o Fleur d'Oranger Intense de Fragonard, que também é uma flor de laranjeira, só que esse daqui ele é mais refinado, ele é mais adulto, esse daqui eu diria que ele é mais simples, mais infantil, mas os dois são bem próximos, né? Quem colocar um perto do outro vai ver que são, que se parecem muito, mas esse daqui é um tequinho mais sofisticado, então, e também flor de laranjeiras. Mas, se você não quer saber de flor de laranjeira, você quer um cheiro diferente, eu sugiro o Beach Walk de Maison Margiela, Beach Walk. Esse perfume, gente, ele tem nada mais, nada menos que cheiro de praia, ele tem cheiro de férias, só que não é aquelas bombas, aqueles perfumão floralzão com cheiro de bronzeador que eu gosto, ele é bem mais delicado, uma fixação excelente, eu adorei essa marca, eu conheci tem pouco tempo, ela tem fixação muito boa, eu conheci essa marca quando eu tava fazendo os perfumes com cheiro de batom, que aí tem um perfume deles que o nome é Lipstick, Lipstick, não sei das quantas, e aí eu aproveitei pra testar esse também, que é o Beach Walker, e ele tem cheiro de pai, tem cheiro de férias, então assim, imagina, né, que no avião deve ter o tempo todo pessoas viajando de férias, né, então nada melhor do que usar já um perfume que remete a cheiro, a esse cheiro, cheiro de praia, de férias e tudo mais, esse perfume é uma delícia. Outro perfume também que tem um cheiro bem interessante é o... e esses perfumes, eles não são muito fortes, assim, é um perfume que dá pra ser usado, é o Valentino Dona Aqua, que também tem um toquinho desse cheirinho de férias, de flores tropicais, só que essas flores, elas são mais delicadas e com bastante amêndoa também. É um perfume que tem presença, mas assim, não é tão... não é aquelas coisas todas também, de sufocar, de matar todo mundo, ele é doce na medida certa, ele não é... ele é bem equilibrado, fácil de usar, e é um perfume que também eu acho que tem um pouquinho esse cheirinho delicado de férias, só que ele é bem delicado, ele não é comparado com outros perfumes que tem aquele cheirão e tal, não sei o que, não, esses daqui são versáteis, então, pra quem trabalha em avião, eu sugiro o Valentino Dona Aqua, o Beach Walker, Maison Margiela, que tem um cheiro maravilhoso e uma fixação excelente, ou se não, esses dois aqui que tem cheiro de flor de laranjeiras, o... Flor d'orange Antons, Fragonard, ou La Fidere, quatro perfumes, quatro perfumes pra quem trabalha em avião, mas assim, sei lá, já que a pessoa tem possibilidade de viajar, de conhecer um monte de lugar, por que não, né, conhecer perfume diferente, marcas diferentes, sair um pouco dessa coisa comum que todo mundo usa. Pra você que trabalha num ramo da espiritualidade, né, tem gente que é pastora, tem gente que é freira, tem gente que é médium, então pra você que trabalha nesse ramo da espiritualidade, tem dois perfumes aqui em homenagem a vocês, que é o... Os Dois Som do Sérgio Lutão, um se chama La Religiosa, que é um perfume, é um floral frutal, mas floral frutal com respeito, assim, bem chique, fino, elegante, também com uma projeção, a fixação excelente, mas a projeção é bem calma, não essas coisas todas. É um perfume que apesar de ser floral frutal, ele é comportado, mas ele é sofisticado ao mesmo tempo, elegante, fácil de usar, muito, muito agradável. Então, o La Religiosa de Sérgio Lutão, que tem um cheirinho de jasmin, ou se não, o La Virge de Fer, La Virge de Fer, que é a virgem de ferro, também do Sérgio Lutão, esse daqui, ele tem lírio, mas não é lírio do vale, é lírio normal, com pera, então, e também um floral frutal, também levemente adocicado, elegante, e com notas metálicas, né, que tá escrito lá, no negócio original. Eu não sinto muito, assim, essa nota metálica, mas, assim, não sei se é porque eu usei pouco, mas é um perfume também que projeta delicadamente, que fixa bem, tem esse cheiro de lírio, mas, assim, bem gostoso, misturado com a pera e tal, sofisticado, elegante, então, pra você que trabalha na área da espiritualidade, eu sugiro o La Religiosa, de Sérgio Lutão, ou se não, La Virge de Fer, que significa A Virgem de Ferro, de Sérgio Lutão, que é muito chique. Olha, gente, esses perfumes são, vocês não tem ideia como esses perfumes são bons, não tem ideia, maravilhoso. É floral frutal, mas floral frutal adulto, sofisticado, com aquela coisa assim, refinada, sai completamente do floral frutal óbvio que a gente tá acostumando. Pra você que trabalha na área de comércio, eu sugiro o Dalia Divan, de Divan Chi, esse perfume, ele tem muita mimosa, ele, Necta, né, o nome dele é Necta, Necta é aquele açuquinho das flores mesmo, que atrai as abelhas, então, pra você que trabalha na área de comércio, precisa atrair clientes, por que não usar um perfume que atraia abelhas? Olha a viagem da pessoa, olha a viagem. Mas não, é porque, olha só, pela embalagem, esse perfume é um perfume dourado, que atrai riqueza, que atrai prosperidade, então, pra você que trabalha no comércio, o Dalia Divan, Necta, de Divan Chi, que é um floral também, delicioso, ele é bem adocicado, mas é um perfume, assim, não é cheio de açúcar, mas ele é doce, enquanto que os perfumes cheios de açúcar atraem as formigas, esse daqui atrai as abelhas, porque ele tem aquele doce natural das flores, então, eu acho que é um perfume, assim, doce, porém refinado, né, um perfume que não tem patchouli, então, pra mim, é um perfume realmente, extremamente feminino, é um perfume cremoso também, não é um floral levinho, um aquático, é um floral mais encorpado, mais cremoso, e muito confortável também, e chique, então, Dalia Divan, Lenecta, Divan Chi, ou se não, eu sugiro pra quem trabalha no comércio também, o Lady Million Privé, esse daqui, ele tem aquela nota de mel no fundo, também o mel, né, dizem que o mel também é um símbolo de prosperidade, de abundância, então, por que não usar esse perfume? A vantagem desse daqui é que, também, a projeção é equilibrada, não tem aquela projeção toda, é um perfume fácil de usar, e ele é bem docinho também, e ele também vem com patchouli, então, no fundo dele tem mel com patchouli, é um perfume mais encorpado também, em vista desse daqui, esse daqui, eu diria que ele é mais feminino, mais refinado, esse daqui, não, já é um outro estilo de perfume, patchouli mesmo, bem do estilo dos perfumes mais, beijo no estilo desses perfumes mais, que estão mais na moda agora, com patchouli, açúcar e tal, ele tem uma nota de cacau, que eu não sinto tanto assim, porque eu acho que o mel com patchouli é mais forte, mas ele também tem baunilha, tem cacau, que também deixa o perfume bem cremoso, bem aveludado e tal, então, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou terminando por aqui, até a próxima, bisu, bisu, tchau!